MÚSICA 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 Eu mudei de celular Pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista MÚSICA Eu achei sem procurar Neste estado provar No coração pendulei Numa porquinha que dizia MÚSICA Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Que eu beijaria Mesmo a boca todo dia Quem beijou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho estorecido Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Sonho estorecido Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho estorecido Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Sonho estorecido Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida A minha vida Cansei de ficar sozinho Na rua sem teu carinho Me leva pra casa O amor sempre foi bandido Agora estou perdido Me leva pra casa Eu tive que perder você Eu falei que eu tava errado Cansei de ver o sol nascer Sem você do lado Hoje eu sei Que me tem Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Só você Me leva pra casa Cansei de ficar sozinho A rua sem teu carinho A rua sem teu carinho Me leva pra casa Eu tive que perder você Eu tive que perder você Pra ver que eu tava errado Cansei de ver o sol nascer Sem você do lado Hoje eu sei Que me tem Sempre a pessoa errada Eu amo Eu amo Que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Eu amo É você Só você Me leva pra casa Me leva pra casa Minha vida Está vazia Sem você A lembrança Dos seus beijos Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer de você É um sentimento imenso prazer É É uma loucura de fogo e paixão É o nosso amor É a luna contra a mão Esse amor Está no meu coração Esse amor Está no meu coração Nos lugares Onde eu ia Te encontrar Essa garota Dos meus olhos Só me envolveram E eu queria Te amar Como eu sonhei Eu não consigo esquecer de você É um sentimento imenso prazer É É É uma loucura de fogo e paixão É o nosso amor É a luna contra a mão Eu não consigo esquecer de você É um sentimento imenso prazer É É É uma loucura de fogo e paixão É o nosso amor É a luna contra a mão Esse amor Está no meu coração Esse amor Está no meu coração Eu queria Te amar Como eu sonhei Eu não consigo esquecer de você É um sentimento imenso prazer É É É uma loucura de fogo e paixão É o nosso amor É a luna contra a mão Eu não consigo esquecer de você É um sentimento imenso prazer É É É É É uma loucura de fogo e paixão É o nosso amor É a luna contra a mão Esse amor Está no meu coração Esse amor Está no meu coração Você me dá um beijo E pede pra esperar E entra por seu banho Esquisa, vence e deita Deixa a porta aberta E vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Eu tento esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro E esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer E cubro com espuma O seu corpo nu Amor debaixo do chuveiro Amor com cheiro de tampo E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer E cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de tampo Amor com cheiro de tampo Não entende Que no outro chão desse bar Afogando a saudade do que eu tenho O beijão de escopo Abraçando as garrafas Solidão da companheira Não se risca a paca E quando você não volta Eu tô lagando as traças Ao vivo do sentimento Que nunca se acaba O beijão de escopo Abraçando as garrafas Solidão da companheira Não se risca a paca E quando você não volta Eu tô lagando as traças Ao vivo do sentimento Que nunca se acaba Tô tentando apagar fogo Com gasolina Tô tentando apagar fogo Com gasolina Meu orgulho ganhou Quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorada Tocando uma dã O beijão de escopo Abraçando as garrafas Solidão da companheira Não se risca a paca E quando você não volta Eu tô lagando as traças Ao vivo do sentimento Que nunca se acaba O beijão de escopo Abraçando as garrafas A solidão da companheira Não se risca a paca E quando você não volta Eu tô lagando as traças Ao vivo do sentimento Que nunca se acaba O beijão de escopo Com gasolina E quando você não volta Minha mulher brigou comigo E me mandou embora Não deixa eu mais entrar em casa Me diz aí o que é que eu faço agora Minha mulher brigou comigo E me mandou embora Não deixa eu mais entrar em casa Me diz aí o que é que eu faço agora Tô perdido, tem segundos, um dia do pra caramba Foi aí que eu lembrei Da casa nas queiga Casa nas queiga Lá eu sou bem tratado Lá não tem problema É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama, diz que vai mudar Eu sei a cena é forte e vai doer agora Arruma minha malha, eu tô caindo fora Você não percebeu mais e esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô fingindo Amado é falsa amor Agora vê se aprende a dar valor Ainda dá valor, mas tá me aceito e fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama, diz que vai mudar Você e a cena é forte, vai doer agora Arruma minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Amar é falsa, amor Engola o soro, embora eu não vou Agora vê se aprender a dar valor Matar minha sede e fazer amor Amar é falsa, amor Engola o soro, embora eu não vou Agora vê se aprender a dar valor Matar minha sede e fazer amor Falei que não sapava, saperei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de mão outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história é da domingo É só ligo que eu esqueço, prometi Se quero um conselho Tchau, tchau, tchau Uma Wisda era pra ser um dó E eu me afoguei Não diga dessa água nunca bem, vai que bebez, é pra cair, era pra ser um gole e eu me afoguei, vai que bebez, é pra cair, era pra ser um gole e eu me afoguei. A CIDADE NO BRASIL